Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples Olá irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos Hoje é quinta-feira, somos convidados a fazer a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento Vá até uma igreja mais próxima e faça seu momento de adoração a Jesus, Ele espera por você Hoje é dia de Santa Faustina Santa Maria Faustina foi uma freira em Míchica Polaca, contemporânea de São João Paulo II Escreveu um longo diário assistida por Jesus, que a chamou de apóstola ou secretária da Divina Misericórdia Sua missão foi preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo, pregando a Divina Misericórdia Entre muitas devoções, Jesus ensinou a Santa Faustina o Terço da Misericórdia e pediu que o espalhasse pelo mundo Graças a Deus se espalhou, é uma fonte de graça e de misericórdia, especialmente para os moribundos Ela pede que este Terço seja rezado de preferência às três horas da tarde, diante do Santíssimo Sacramento Fazendo-se em seguida uma meditação sobre a paixão e morte do Senhor Que possamos hoje, como Santa Faustina, propagar ao mundo a Divina Misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo Santa Faustina, rogai por nós O Evangelho de hoje é retirado de Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente A toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita Eis que vos envio como cordeiros para o meio de louvos Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias E não cumprimenteis ninguém pelo caminho Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro A paz esteja nesta casa Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele Se não, ela voltará para vós Permanecei naquela mesma casa Comei e bebei do que tiverem Porque o trabalhador merece o seu salário Não passeis de casa em casa Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos Comei do que vos servirem Curai os doentes que nela houver E dizei ao povo O reino de Deus está próximo de vós Mas, quando entrardes numa cidade e não fores bem recebidos Saindo pelas ruas, dizei Até a poeira de vossa cidade Que se apegou aos nossos pés Sacudimos contra vós No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo Eu vos digo que, naquele dia Sodoma será tratada como menos vigor Do que essa cidade Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos juntos meditar a palavra de Deus Naquele tempo Jesus escolheu setenta e dois discípulos Para estar à frente E serem evangelizadores Proclamando o reino de Deus Eles levavam o anúncio De que este reino estava próximo E iam a todos os lugares Realizando curas E falando de Deus Para as pessoas Esta missão Também hoje Jesus entrega a cada um de nós Que acreditamos nele Temos que ser Evangelizadores Levar a palavra de Deus E anunciar a Cristo Onde formos Proclamadores Do novo reino Que surgirá com a nova vinda Do nosso Senhor Por isso Devemos vigiar e orar Para estarmos prontos Agora vamos terminar Pedindo a misericórdia de Deus Sobre nossas vidas Rezem comigo Ó sangue e água Que jorrastes o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Que Deus possa abençoar você e sua família Tenham todos um santo e abençoado dia Fiquem ligados nas nossas redes sociais Para não perder nenhum dia do Evangelho Pois Deus quer falar contigo Dianamente através dele Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém